Se você realmente quer se tornar forte, pare de se preocupar com o que os outros pensam sobre você. Viver a sua vida não tem nada a ver com o que os outros pensam. Esta bela frase, que transcede a ficção e pode ser usada na sua vida, no seu dia a dia, é uma frase dita por Saitama, um cara que tem como hobby ser super-herói em um dos personagens mais geniais já criados. Qual o segredo da sua força e até onde ela vai? Qual o seu limite? Você conhece tudo sobre Saitama, o homem de um soco só. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos muito bem. Meus amigos, hoje mudando um pouquinho de assunto, trazendo a história do homem de um soco só, Saitama. Saitama, Saitama é um personagem magnífico, genial, muito bom. Eu espero que vocês curtam esse novo vídeo, esse novo formato. Eu vi que vocês gostaram de histórias dos personagens que eu estou fazendo. Estou fazendo de Berserk, de One Piece. Por que não expandir, falar de One Punch Man, quem sabe Hunter x Hunter. Revisitar alguns clássicos, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho. Quem sabe, tudo depende de vocês. É lógico, se você gosta dos meus vídeos, manda aquele like. Dá um curtir aí, porque é métrica para o YouTube. Indicar esse vídeo para outros usuários, para quem também gosta desse mesmo tipo de conteúdo. Então não esquece de adiantar aquele likezão. Lógico, se você é novo e ainda não se inscreveu, também se inscreve, porque é muito importante. E agora com vocês, a história de Saitama. Saitama é a personificação de um herói perfeito. A não ser, é claro, por alguns motivos. Ele anda meio desmotivado com sua vida de super-herói, pelo simples fato de poder derrotar qualquer um com apenas um soco. Atualmente, com 25 anos, Saitama reside em seu apartamento na cidade Z, onde se ocupa entre fazer compras, ser o sensei de Genos e salvar o mundo. Quando tinha 22 anos de idade, desempregado e sem um rumo na vida, Saitama acaba salvando um garoto de um monstro level tigre, chamado Kanirante. E com isto, ele desperta o desejo. O desejo de se tornar um herói. A ideia de Wan quando criou Saitama era fazer uma paródia dos super-heróis. Ao invés de desconstruir e tentar fazer algo novo, por que não colocá-lo em um nível máximo? O que aconteceria com um herói que pode derrotar todos com apenas um soco? E apesar de sim, Saitama ser sim uma paródia e uma sátira, paródias e sátiras podem ter um entendimento bem mais profundo do que você imagina. Saitama é potencialmente o ser mais poderoso existente no universo The One Punch Man. E por conta disso, Saitama enfrenta uma crise existencial autoimposta, pois agora ele é muito poderoso para obter qualquer tipo de emoção dos seus atos e ações heróicas. Inicialmente, apenas um herói por diversão, ele mais tarde se registrou na Hero Association como um herói profissional. Uma associação que lista os maiores heróis em um ranking. O maior ranking de todos é o ranking S. Saitama, apesar de praticamente zerar todos os testes, comicamente começa em um ranking bem baixo, o ranking C. Seu número de registro é 03402. Saitama não herda a aparência imponente que geralmente o maior herói tem em outras tramas. Pelo contrário, aqui ele é careca e de aparência totalmente comum. Com um físico magro, Saitama inicialmente tinha cabelo, mas afirma ter perdido todos os seus cabelos de repente e prematuramente como resultado do choque que seu corpo recebeu por seu intenso treinamento de herói. Mas de acordo com Enos, o seu discípulo, o verdadeiro potencial de Saitama não está dentro de sua aparência, e sim na maneira como ele faz o seu melhor em se treinar para se tornar um verdadeiro herói. Devido a sua aparência inexpressiva, muitos inimigos e aliados tendem a pensar que ele é fraco à primeira vista. Wan disse que quando criou Saitama, se perguntou quantos heróis de aparência legal já existem. Por isso Saitama é bem simplista e ele ser simplista era de fato a antítese e a paródia perfeita para qualquer super-herói. O nome de Saitama provavelmente deriva da prefeitura de Saitama localizada no Japão, onde Wan atualmente vive e onde começou a desenhar a série. Saitama é uma pessoa indiferente. Mesmo os inimigos mais poderosos não representam nenhum tipo de desafio para ele. E por conta disso ele não leva o seu lado heróico muito a sério. Ele acaba passando por tudo com pouco esforço e anseia por um oponente que possa lhe oferecer um verdadeiro desafio. A falta de tais adversários poderosos levou a sofrer uma crise existencial. E ele afirma que a sua capacidade de sentir emoções tem diminuído consideravelmente. A combinação de sua atitude, força imparável e sua aparência inexpressiva frequentemente faz com que suas batalhas se tornem totalmente anticlimáticas. Em suas batalhas, Saitama normalmente permite que seus oponentes discursem sobre seus motivos e se transformem em suas formas mais fortes antes de eliminá-los com apenas um soco. Apesar de sua falta de emoções, Saitama é muito humilde e justo. Como quando descobre, por exemplo, o segredo do herói classe S, King. Ou mesmo quando permitiu que outros heróis recebessem créditos por todos os seus feitos. A origem da imensa força de Saitama é misteriosa e obscura. Embora ele diga a todos que conseguiu seu incrível poder através de um mero treinamento físico, ninguém consegue acreditar nele, nem mesmo os fãs da série. De acordo com Saitama, depois de um ano e meio de 100 flexões diárias, 100 abdominais, 100 agachamentos e 10 quilômetros de corridas diárias, ele alcançou algum nível de força sobre-humana. Saitama chega a afirmar que poderia morrer em alguns pontos do treinamento. Ele afirma que foi o que causou toda a queda do seu cabelo de repente e eventualmente aí chegou a cair. Ele aparentemente continuou seu treinamento por mais um ano e meio antes de começar a sua carreira de herói. Ou seja, ele treinou por 3 anos, 100 flexões, 100 agachamentos, 100 abdominais, 10 km de corrida todos os dias para se tornar o maior herói de todos. Para o seu discípulo Genos, ele acredita que nem o próprio Saitama realmente sabe ou entende como ele ganhou esse poder. E espera aprender o segredo com seu mestre lutando ao seu lado e observando. Enquanto também o Dr. Genos acredita que Saitama trabalhou tanto em seu regime de treinamento que ele removeu o seu limitador natural. Deve ser notado aí que Saitama completaria todas as partes do seu treinamento uma após a outra e sem pausas. Ou seja, se você pretende fazer esse treinamento, são 100 de cada, sem qualquer tipo de parada para pegar um ar nem para respirar. A lista de poderes de Saitama é imensa, magnífica e provavelmente imbatível. Eu vou listar algumas aqui só para vocês terem noção de quão poderoso é o homem de um soco só. Começando pela sua força imensurável, Saitama possui uma força física aparentemente ilimitada e é capaz de derrotar sem esforços monstros e vilões poderosos com um único soco totalmente indiferente. O soco de Saitama é tão poderoso que muitos inimigos simplesmente explodem quando atingidos. Um exemplo desse poder ofensivo casual, mas bem esmagador, ocorre quando Saitama se lança do topo de um prédio e explode um meteoro do tamanho de uma cidade com apenas um soco e pousa com total segurança, caindo calmamente e decidindo ir para sua casa. Saitama também possui um salto aprimorado. Ele não voa, ele tem uma incapacidade de voar, mas é compensado por sua imensa força nas pernas, permutindo-lhe pular e saltar alturas e distâncias tremendamente altas em velocidades incríveis. Isso pode ser visto, por exemplo, quando Saitama bateu com a cabeça no teto lá do ginásio durante as seletivas da Associação de Heróis, simplesmente dando um pequeno salto. Ele também foi capaz de esmagar um prédio inteiro em sua fundação apenas saltando do seu telhado. Sua maior façanha a esse respeito, no entanto, foi quando ele saltou da superfície da lua e acabou de volta na Terra em um ponto especificado, deixando uma cratera na superfície da lua durante o processo do seu salto. Velocidade e reflexos imensuráveis também fazem parte do seu leque. Saitama conseguiu completar uma corrida de 1500 metros em apenas um instante durante as seletivas de heróis. Ele provou ser capaz de acompanhar sem muito esforço o Speed of Sound Sonic, que é capaz de se mover acima das velocidades hipersônicas. Mesmo os sistemas de alvos computadorizados de Genos têm dificuldade de rastreá-lo. Pode incluir aí resistência insuperável, destreza absurda, capacidade pulmonar, adaptação ao vácuo, imunidade ao calor, supressão da dor, imunidade psíquica, invulnerabilidade e mais um leque de habilidades para Superman nenhum botar defeito. Com essa lista de poderes magníficos, muita gente tentou replicar os treinos de Saitama na vida real. Você pode achar vídeos sobre isso. Será que alguém consegue acompanhar isso durante 3 anos? Será que alguém pode se tornar um super-herói fazendo o treinamento do homem de um soco só? Mas a maior pergunta feita pelos fãs é de onde vem a força de Saitama? Qual a sua origem? Ele realmente veio aí de um treino basicamente simples ou temos uma origem misteriosa para esse poder? Existem diversas teorias no mundo de One Punch Man que tentam explicar a força de Saitama. Temos, por exemplo, alguns seres humanos que naturalmente se tornam monstros através de sua intensa paixão por algo e geralmente por maus hábitos na sua vida. Temos Canirante que adorava comer muito caranguejo e se tornou um caranguejo. Ou o genial Super Custom YO649Z MK2 que era um amante de modificações de carros e acabou virando um monstro tunado. Seres misteriosos também podem ser criados artificialmente através do poder da ciência ou a vida não-humana também pode ser transformada em um ser misterioso por meio de fatores como poluentes, mudanças ambientais e engenharia genética. Podemos perceber que o mundo interage de forma misteriosa na criação de monstros e por que não ter o oposto? Um cara que treinou demais e queria muito isso ao ponto de se tornar o maior herói de todos. Mesmo assim, prefiro não achar uma explicação muito óbvia para os poderes de Saitama. A força de Saitama veio com dois custos, seu cabelo e a perda de emoção de lutar contra monstros. Mas ainda lhe dá meias de fazer o que ele quer e viver uma vida humilde e feliz. Que também acaba sendo cômica e significativa e mais uma vez fazendo uma paródia com uma ligação a nossa vida real. Com o passar do tempo, por exemplo, você vai perder cabelo. Seja pela sua idade ou pelo seu estresse de conseguir chegar ao topo. Por exemplo, talvez aí de sua profissão. E quando muitas pessoas alcançam o topo de sua profissão, geralmente perdem suas emoções. Elas são diferentes de quando estavam em uma posição mais baixa e brigando para conquistar algo. A pessoa se acomoda. A história de Saitama é sobre um homem comum, fazendo algo relativamente comum, mas de uma forma extraordinária. E ele não desistiu de algo quando alcançou o extraordinário. Saitama pode ser visto como o extremo de ideias ou observações. Uma lição dizendo que se você se esforçar bastante em algo, você pode fazer qualquer coisa. Qualquer um pode chegar ao topo. Não é o destino, é a jornada que transforma o herói. Se lembre da frase dele, se você realmente quer se tornar forte, pare de se preocupar com o que os outros pensam sobre você. Viver a vida não tem nada a ver com o que os outros pensam. Essa é a história de Saitama. Que personagem magnífico, genial. Eu adoro One Punch Man. Agora sei lá, segunda temporada. Mas essa forma de parodiar os super-heróis é magnífico. Eu acho genial. Eu adoro. Espero que vocês tenham gostado da história de Saitama. Talvez podemos fazer depois de quem sabe do Blast, Misterioso Blast ou do Genos. Enfim, vamos continuar fazendo vídeos de mais personagens. Vamos tentar desvendar os mistérios deles. Tá bom, galera? Então se você curtiu esse vídeo, likezão. Não esquece de dar um like, compartilhe. Chama os amigos para o canal porque ele é de vocês. E é isso aí. Obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui. Tchau. Tchau. Tchau.